Agora vamos falar sobre o Dia dos Pais, porque neste domingo é comemorado o Dia dos Pais e o Comércio de Terezina já se prepara para atender a demanda dos consumidores. Segundo o Sindicato dos Logistas do Comércio de Terezina, as lojas devem funcionar em horário especial e a expectativa deste ano é superar o número de vendas em relação ao ano passado. O Comércio na Capital funciona em horário especial neste sábado, véspera de Dia dos Pais. Conforme o Sindicato dos Logistas, as lojas do centro da capital e dos bairros vão funcionar em horário estendido até as 18 horas para quem deixar as compras para a última hora. O Sindicato também informou que o metrô da capital terá um dia de gratuidade para facilitar a locomoção tanto de clientes e funcionários rumo ao centro comercial da cidade. Essa semana nós temos o sábado, por exemplo, que o horário pode ser estendido. Isso vai depender muito da movimentação da atividade comercial. Se a gente tiver uma boa movimentação, a nossa convenção coletiva, por exemplo, ela já permite que as lojas, tanto do centro como dos bairros, funcionem até as 18 horas no centro. As lojas da Zona Leste têm um horário diferenciado que vão até as 21 horas. Então, nós temos o horário, na realidade, o horário estendido já, principalmente no centro da cidade, que é onde se concentra o maior número de estabelecimentos comerciais, que é no centro. Então, esse horário vai ser estendido até as 18 horas. Essa é a expectativa que a gente tem. Nós vamos ter, no sábado, o transporte vindo ali da zona do Diceu para o centro da cidade, totalmente gratuito, isso no sábado. Essa é uma notícia bastante significativa para movimentar, principalmente, a movimentação do centro e também da região ali do Diceu, que é por onde o metrô passa. Essa é a nossa, né?